Música Tem muita chuva prevista em boa parte da região norte do Brasil e principalmente aqui nessa área onde a gente vê nuvens muito carregadas, atenção Rondônia, atenção Acre, onde a chuva pode ser mais volumosa. Também pode chover forte no extremo sul aqui do Pará e extremo sul do Tocantins. Em alguns pontos, chuva aí de 30 milímetros, mas podemos superar esse volume em alguns pontos, principalmente ali do norte de Rondônia.